Uma igreja convertida a Cristo e serva é a igreja habilitada para sair. Então, a base de nossa discussão que tem girado em torno disso é o que vai fazer o fator diferença. Eu acredito num remanescente, como sempre existiu. Desde os tempos mais primórdios sempre houve um remanescente. Eu não acredito que esses países que compõem a janela de ferro, o cinturão de ferro, eu acredito que Deus tem levantado pessoas específicas para testemunhar o seu poder nesses lugares. E de repente a gente descobre, tem a grata notícia, a informação preciosa, de que ali havia um remanescente que estava fazendo conhecido o nome do Senhor. Nós sabemos que existem países de maior resistência no ranking, como Coreia do Norte, entre outros, e nós não temos ideia de quantas pessoas Deus tem levantado ali dentro para testemunhar o seu poder e propagando a sua mensagem, como assim aconteceu na China, que de repente as igrejas subterrâneas apareceram e se tornaram conhecidas de pessoas que se via o Senhor, ou aqueles países mais fechados ao Norte da África, em que Deus tem levantado pessoas que têm feito ali a sua obra. Eu acredito que como nós devemos avançar para que esse número cresça no que diz respeito ao alcance é uma igreja convertida, uma igreja serva. É a base daquilo que a gente tem discutido. Eu acho que o ponto de partida está na vida do próprio líder. Se o líder não traz essa consciência missionária à igreja e não ora a Deus em favor disso, vai ser um processo de maior dificuldade. Então, quantos pastores, na verdade, nós podemos identificar que têm essa vida, que têm esse propósito de trazer a consciência missionária à sua igreja numa perspectiva bíblica, eminentemente bíblica, e têm orado com a sua comunidade para que Deus use aquele rebanho da forma como Deus queira usar e que possa, dali, sair outras pessoas dando testemunho primeiro em sua Jerusalém, dando primeiro testemunho à sua comunidade, na vida, no ambiente que vive para, assim, poder transpor os limites culturais. Eu acho que a responsabilidade primária são dos líderes, dos pastores. Se nós formos conversar e fazer uma enquete ou levantar uma estatística de quantos nossos pastores que nós nos relacionamos, se você perguntar, meu irmão, você tem levado à igreja a consciência missionária da missão que a igreja precisa ter, primeiro, de testemunhar a Cristo onde elas estão, onde a igreja está, para que assim possa Deus levar outros para tantos lugares que Ele queira. Você tem orado diariamente por isso? São pouquíssimos os pastores que irão dar testemunho nesse sentido. Dizer, sim, eu tenho orado para que Deus use essa igreja no local em que ela está e possa usar tantos outros para alcançar esses desafios mais externos. A gente tem discutido isso desde o início, que o problema está onde? Na conversão da própria igreja, no entendimento da própria igreja e de sua missão. Infelizmente, o secularismo, de fato, tem sido o maior entragem para que a igreja não apenas conheça a sua identidade enquanto cristã, mas também faça a obra de Cristo. Então, eu vejo que isso é o principal problema. Eu vou dizer, pastor, na verdade, são poucos os pastores que até oram por esses desafios. se você falar janela 1040, se você falar cinturão de ferro, muitos pastores vão dizer, o que você está falando? Quais os países que compõem isso? Eles não vão entender. Verdade. Pastor Jorge, o que o senhor acha? Quando o pastor Roberto está falando sobre esse problema que nós vemos hoje, de muitos líderes que realmente têm buscado mais, eu creio que é uma questão aí ministerial, o entendimento do que é a vocação, o que significa ser pastor. E, às vezes, é basicamente cuidar de uma comunidade, às vezes até mais uma perspectiva administrativa, do que propriamente um líder que vai equipar os santos para o desempenho do seu serviço. E esse tipo de problema daí só vai ser resolvido exatamente quando os líderes que estão à frente da igreja assumam esse chamado, essa vocação. E daí eu vejo como é importante que a igreja, como o corpo de Cristo, possa criar contextos onde essa visão seja proclamada, onde isso seja incentivado, sabe, eu creio que é muito importante cultivar relacionamentos de liderança para que os pastores, eles tenham a oportunidade de sair daquela esfera do seu ministério pessoal e ver coisas mais amplas. Deixa eu só compartilhar isso. Há anos atrás, eu tive a oportunidade de fazer um treinamento de liderança no Instituto Haggai. E, para mim, isso foi muito especial. Eu já era pastor há muitos anos. Eu agradeço a Deus que a igreja onde estava investiu em mim para que eu pudesse ir para o Havaí para fazer, passar duas semanas lá no treinamento de liderança. Aí eu pensava, vai fazer turismo lá? Eu disse, não é, eu até... Eu acho que eu dancei um pouquinho de rua lá, essas coisas assim. Mas, na verdade, para mim, o que foi mais importante foi perceber aquilo que Deus está fazendo no mundo. Sabe que existem muitos lugares onde eles lidam com visão missionária, que estão treinando pessoas, que vidas estão sendo alcançadas. E eu creio que é muito importante a gente cultivar essa consciência de que nós fazemos parte de algo muito maior, não é? E que nós não podemos ficar olhando somente para a nossa pequena comunidade, mas lembrar que nós fazemos parte dessa realidade do cumprimento da grande comissão em todas as nações. Pensando sobre essa questão de alcançar pessoas, e eu acho que é muito importante que as igrejas deem aos seus membros a oportunidade de ter experiência missionária. Então, veja, por exemplo, hoje igrejas fazem viagens missionárias e ali existe despertamento de vocações. Então é muito interessante, sabe, de mobilizar uma igreja, entrar no ônibus, ir para uma cidade, ir lá pregar o Evangelho, e quem sabe até, em outros momentos, de uma experiência transcultural. Sabe, de ir para um outro contexto, uma outra língua, outra cultura, e quem sabe aí nós vamos ver o despertamento de mais pessoas. A terceira questão que o Moisés estava mencionando aqui é a obra missionária realmente tem avançado através de grandes avivamentos espirituais. E hoje em dia quase nós não falamos sobre isso. Nós temos dois problemas aqui. Um deles é a intelectualização da fé. Hoje nós temos muitas pessoas que estão interessadas no componente teórico, conceitual da fé e não propriamente a experiência do poder de Deus, a experiência espiritual. E, por outro lado, nós temos muitos grupos que buscam um tipo de misticismo vazio sem qualquer conteúdo bíblico. E grandes avivamentos espirituais acontecem naquilo que se chamou, inclusive na vida do pastor Lloyd-Jones, de lógica em fogo. Isso é a verdade de Deus pelo poder do Espírito Santo sendo proclamada. E eu creio, sim, que é muito importante em nossas comunidades de nós contarmos para as pessoas os grandes feitos do Senhor. Olha, você sabia que já aconteceu uma grande reforma protestante? Você sabia que já houve um grande movimento missionário? Você sabia que em diversas nações do mundo Deus derramou o seu Espírito de uma forma extraordinária e que vidas foram convertidas aos milhões? Você sabia que nesse mesmo momento, hoje em dia, em diversas partes do mundo, Deus está fazendo uma obra especial? Eu fiquei muito feliz em saber que lá em Israel tem aumentado o número de convertidos entre os judeus. Existe, inclusive, uma missão chamada One for Israel, que eles estão usando a tecnologia, YouTube e tudo mais, e muitos judeus estão ouvindo. Pessoal, alguns vão para a rua perguntar para os judeus sobre Isaías 53. Quem é esse aqui, Isaías 53? A gente tem notícias de que na Europa, em muitos lugares, está começando a haver uma renovação de pessoas que estão pregando o Evangelho. depois de tanto tempo de secularização, não é? Então, quando isso acontece, nós percebemos, nós participamos de algo maior. Jesus disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.